Olá, estamos de volta com mais um Abriu, Cortou, Misturou, Comeu. Nós estamos na cozinha, olha só, nós estamos de guarda-pó, na verdade de avental, né? Agora a gente vai usar avental, cada dia de uma cor a gente mandou fazer, tá? Olha, pra essa receita de hoje, que você vai tomar sem culpa nenhuma, é um suco delicioso, na verdade é uma vitamina de morango muito boa, você vai usar morangos, uma xícara deles, você vai usar uma colher de café mais ou menos, ou de chá de gengibre raladinho, duas colheres de leite desnatado em pó, uma calda diet, eu escolhi de morango, mas você também pode usar groselha pra você colocar em volta do copo, um iogurte desnatado e mais ou menos uns dois copos de gelo, isso mesmo, gelo, tá bom? Então vamos começar com a nossa mistura, eu adoro esse liquidificador, já falei pra você um monte de vezes, vou tirar o cantinho aqui, cortar no meio e vamos jogar lá. Pronto, colocado o nosso morango, vamos colocar o gelo, caiu, acontece. Agora a gente acrescenta o leite em pó, o gengibre, Vamos bater. Olha só a consistência disso, que delícia! E vamos pra parte final desse suco, que é uma delícia. Vamos passar um pouquinho desse... Dessa calda aqui de morango no copo, derrubei um pouco de novo. Você passa assim, bem vermelhinho. E com cuidado, a gente vai depositar no meio do copo o suco. Pelo amor, hein? Fala a verdade, que delícia! E agora a gente vai pegar uma folhinha, que seria de hortelã, mas como a gente não tem, a gente vai colocar de manjericão, que deve ficar uma delícia também. Prontinho! Tá pronta a nossa vitamina de morango, deliciosa e especial. Prova pra você ver, tá bom? Até a próxima! Vou buscar mais novidades pra você! Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo.